Salve rapaziada, é o cadu que tá na voz certo, pega a visão que é som novo, só vive com assim, independente de tudo, sabe o que que aconteceu? Quem se foi, deixou saudade, quem tá preso, liberdade, quem tá solto, atividade, paz, justiça e liberdade, mais amor, menos recalque, tá demais, toda maldade, eles dizem que preza a paz, eu tô vendo e Deus é mais, Deus me livre, Senhor me guarde. Difícil é ter que opinar de fora sem saber, então faz um favor, dona, se toque e calma aí, chegou agora e já quer sinto, mas mal sabe que pra colar você tem que merecer. Nós vivemos hoje porque o ontem já foi e o amanhã, parceiro, é só Deus que vai saber. Nós luta e a conquista vem depois, e pra quem não escuta, foi mal só esta dizer, que quem se foi, deixou saudade, quem tá preso, liberdade, quem tá solto, atividade, paz, justiça e liberdade, liberdade, mais amor, menos recalque, tá demais, toda maldade, estamos juntos, é o Cadu que tá na voz.